Às vezes a nossa equipe falha e dá muita raiva quando a equipe falha, não dá? Sabe por quê? Você pensa assim, eu investi dinheiro, eu investi tudo o que eu tinha financeiramente nesse negócio pra que a equipe com desleixo coloque tudo a perder. Dá raiva, dá vontade de pegar a pessoa e falar, o infeliz acorda pela vida, não dá? Só que não funciona, não dá resultado. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe e falei, mãe, vou te contar uma verdade, não sei se vocês sabiam ou não, mas quando você me dava bronca, já viu quando os pais dão bronca nos filhos? Eles ficam repetindo a mesma coisa e fica remoendo, remoendo, o negócio já aconteceu, já passou e fica remoendo, remoendo. Eu falei, mãe, quando você fazia isso, eu ficava dentro de mim, assim, vou revelar um lado rebelde da Tati. Eu ficava, lá, 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 claro que baixinho você não apanhava, né? Então ela não via, mas dentro de mim eu tava, lá, 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 não prestava atenção, eu não queria saber, porque ela tava remoendo, remoendo. Aí se ela perguntasse, olha a diferença, se ao invés da bronca, ela falasse assim, Tati, o que você pode fazer diferente da próxima vez? Isso aqui tá errado, você vai perder isso aqui, você vai perder isso, isso e isso, essa é a consequência, esse é o resultado da sua atitude agora. O que a gente vai mudar, vai fazer diferente da próxima vez? E ela me faria pensar, refletir. Pensa com vocês, se alguém, se vocês fizessem alguma coisa errada, por culpa sua ou não, e chegasse alguém e ficasse falando, martelando no ouvido. Não é possível, eu já te falei dez vezes. Você não vai aprender, não? Todas as vezes você erra da mesma coisa. A pessoa falar isso pra você, vai mudar alguma coisa? Você fica só com um muro, uma resistência. Agora se a pessoa chegar pra você e falar, olha, o que a gente pode fazer pra nunca mais isso acontecer? Como que a gente pode fazer pra você parar de perder? Você tá perdendo oportunidades na sua vida, você tá perdendo oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ser promovido. O que a gente pode fazer pra isso ser diferente? Pra você se tornar uma pessoa melhor. Se a gente fizesse esse exercício, como seria? Completamente diferente, né?